Pra aqueles que pediram, vou dar uma lavada aqui na caminhonete, na Hilux, mais conhecida como Caberita. Tem gente aí que falou que queria postar umas fotos no Insta, lavando ela, e falaram, pô, grava um vídeo lavando ela. Então, tá aí o vídeo. Hoje não tá tão suja, mas é o que temos por enquanto. Pra quem reparou no vídeo que a gente deu o talento aqui na parte estética, deve ter percebido que essa seta aqui é original, óbvio que não é, né? Mas o modelo não é certo. Foi comprado o modelo certo do ano certo, mas veio errado. Ela é muito clara e essa borda aqui é mais fina do que deveria, sem contar que os encaixes dela são péssimos. Olha essa aqui, já até soltou. Então eu já comprei as certas aqui, em breve vou substituir. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 E agora é mais de cá, apagou. Meu caro, fica aí. Valeu. Valeu, amigo. Obrigado. Valeu. 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.